Abertura Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Tela Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós, Mackenzieistas. É o Mackenzie Voluntário. São milhares de voluntários espalhados pelo Brasil, unidos pelo desejo de fazer o bem. Esse é o maior objetivo do Mackenzie Voluntário, uma iniciativa do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que envolve ações de cidadania, solidariedade, responsabilidade social e ambiental. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, hoje a gente recebe o reverendo Jôre Correia Batista, gerente de responsabilidade social e filantropia do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e o reverendo Josué Alves Ferreira, capelão do Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E para a gente iniciar esse bate-papo, reverendo Jôre, eu queria saber um pouquinho mais como que surgiu essa ideia do Mackenzie Voluntário, desde quando a gente tem esse projeto? Na realidade, o projeto Mackenzie Voluntário teve início em 2004. Fazia parte da, e ainda faz parte, das comemorações do aniversário do Mackenzie, que são celebrados ano a ano. Naquela ocasião, em 1984, foi-se estabelecido aí a ideia de fazer com que os alunos e os funcionários, os colaboradores do Mackenzie, pudessem se envolver numa ação de voluntariado e de cidadania. Isso ocorreu, então, no dia 8 de outubro daquele ano, e marcou, obviamente, um surpreendente resultado, já naquela ocasião, com quase 4 mil voluntários reunidos. E a partir de então, a cada ano, uma nova edição do Mackenzie Voluntário vem sendo realizada, e agora, em 2013, nós realizamos a décima edição desse Mackenzie Voluntário. O objetivo é muito simples e prático, é, na verdade, desenvolver o espírito e a cultura do voluntariado no nosso corpo docente, no nosso corpo docente, nos nossos colaboradores, e agora, obviamente, muitos outros parceiros que temos aí no Brasil inteiro. O senhor comentou que a gente iniciou com 4 mil voluntários. Como que foi aí? Como que é a nossa progressão? Hoje, nessa décima edição, como que a gente está? Quantos são os projetos? Sim, é, os números são muito, são relevantes, são números realmente bastante impressionantes até. Naquela ocasião, nós tivemos cerca de 160, aproximadamente, projetos sendo realizados, entre, aí, junto com outras ações que foram realizadas naquela ocasião. Este ano, nós alcançamos um número de 245 projetos realizados. O número de voluntários computados na primeira ação foi de 4 mil. Após 10 anos, obviamente, este ano, nós tivemos 39.255 voluntários inscritos e que participaram do Mackenzie Voluntário. Portanto, a proporção, ela é realmente impressionante em termos de número hoje. E essas ações, elas acontecem onde? Ela acontece atualmente em todo o país. Os estados que mais realizam ações, obviamente, São Paulo, em virtude, obviamente, da nossa presença mais marcante aqui. Mas Minas Gerais e Bahia têm também números muito interessantes em termos de ações. Ela acontece no Brasil todo. Este ano, em 2013, apenas em seis estados, nós não tivemos ações do Mackenzie Voluntário. E que tipo de ações são essas, ô reverendo? Na verdade, o Mackenzie Voluntário está alicerçado nos oito objetivos do milênio. Então, são ações que atendem a esses objetivos. Qualquer ação e projeto que tenha a intenção de cumprir um ou mais desses objetivos do milênio são escritos e, obviamente, são computados como ações participantes do Mackenzie Voluntário. Então, elas partem desde combate à fome, a questão ambientais e, no conjunto daquelas ações, todas elas acabam englobadas aí. Reverendo Josué também é bem envolvido aí com o Mackenzie Voluntário. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa experiência com o projeto. Bem, o Mackenzie é muito interessante. mesmo antes do Mackenzie Voluntário, em 2004, eu já estava no Mackenzie desde 97, esse voluntariado já existia no Mackenzie, sempre existiu. Alguém já disse que está no DNA do Mackenzie, desde quando começou o Mackenzie. e a questão da filantropia veio exatamente, o Mackenzie Voluntário veio para, vamos dizer assim, destacar mais e trazer mais parceiros fora também de São Paulo e fora de outros lugares. Eu trabalho mais com o colégio. O colégio, o objetivo é exatamente mostrar para os alunos a importância de ser solidário, de amar a si mesmos e amar o próximo. é o que fazer, então levá-los a, não somente a palavras, mas ações. E o colégio, então, o ano todo, eu lembro que o Mackenzie Voluntário tinha especificamente um dia, chamava dia Mackenzie Voluntário. E talvez o colégio era o ano todo. E a gente tinha até dificuldade, mas como que nós vamos fazer? E por isso, talvez mudou até a ideia de ser um dia, mas passou a ser Mackenzie Voluntário, porque não pode ser só um dia, tem que ser o ano todo. E o colégio trabalha nesse sentido. E todo ano nós estamos junto com os alunos, fazendo o bem, procurando ajudar o próximo, trazendo pessoas dentro do colégio, saindo também para fora. Então é o ano todo. Antes de ontem nós estávamos, por exemplo, lá no Pico do Jaraguá, com os alunos do Ensino Médio. Uma decisão dos alunos. Nós fomos na tribo indígena ali dos Guaranis. Bacana. E os alunos arrecadaram bastante alimento e foram lá para levar e ajudar e ver também um pouquinho dos indígenas. Com isso, a gente já vai trazer o ano que vem, se Deus permitir, e eles aqui já conversamos, o coralzinho das crianças indígenas. Então são muitos projetos que vão acontecendo pelo protagonismo do aluno. Eu achei algo muito interessante uma vez. Uma prima minha disse o seguinte, ela é advogada aqui em São Paulo, ela trabalha num grande escritório de advocacia, e ela disse assim, os alunos que nós escolhemos aqui para serem exatamente os estagiários são do Mackenzie. Eu falei, por quê? Ela disse, porque os alunos do Mackenzie são humanos, são mais humanos. E eu creio que essa parte exatamente faz a diferença. Quando a gente olha para o próximo, quando vê a necessidade do próximo. Então faz os alunos serem mais humanos, mais amorosos. E eu acho que isso faz toda a diferença. O senhor tocou num ponto muito bacana, que é essa questão assim, o Mackenzie voluntário, ele não é só o mês que a gente faz isso. Ele é trabalhado durante todo o ano, inclusive dentro de sala de aula. E o senhor trabalha com criança. Como que as crianças recebem isso? Porque as crianças, elas são mais inocentes, mais puras, e de repente elas conseguem transmitir melhor o que elas sentem. Como elas recebem isso tudo? As crianças são algo assim tão fantástico que ela ajudar o próximo, ela se envolve, se entrega. Nós fizemos uma campanha, alguns alunos da universidade chegaram na capelania, esses dias agora, segundo semestre, e queriam juntar aquele lacre, o lacre da Coca-Cola, para poder adquirir cadeira de roda. E nós começamos então a falar, então vamos fazer o seguinte, vamos envolver os alunos todos. Então, todos os alunos. Nós arrecadamos já mais de 80 quilos de lacre, só de lacre. Já recebemos uma cadeira. Uma criança foi na cidade, até foi interessante, é de uma funcionária nossa. A filha dela foi para a cidade de Paraitinga, que nós ajudamos há pouco tempo atrás, um marquês voluntário, quando teve aquele problema lá. Da enchente. Da enchente. E comunicou, e a menininha foi procurando o lacre. E alguém viu na cidade que estava procurando o lacre, e dou uma cadeira de roda. De lá, eu estou com uma cadeira de roda da cidade, que mandou aqui para o marquês voluntário, por causa de uma menininha. E nós já temos mais, talvez metade, para conseguir mais uma cadeira de roda. Então, o envolvimento é tão grande, um carinho tão grande, que ele depois expressa isso através das ações e o coração alegre de estar servindo e olhando para o próximo. É muito bonito. Isso é muito bacana. E para a gente entender um pouco mais como que funciona toda essa questão do voluntariado, agora a gente vai assistir uma matéria que mostra um pouquinho do trabalho desses voluntários. Dá só uma olhada. Ajudar, contribuir, doar e servir. É com esse espírito de fazer o bem que Caxambu, cidade de Minas Gerais, comemorou os cinco anos de Mackenzie voluntário na cidade. Crianças e adultos vestiram a camisa literalmente. Nesses cinco anos, o Mackenzie voluntário aumentou muito o seu tamanho. O evento, que nasceu com oito ações voluntárias, atualmente conta com 38 ações e 650 voluntários. E é por conta disso que o evento deixou de ser realizado na praça principal da cidade e passou a ser feito no Parque das Águas. As ações foram para todos os gostos. Testes de glicemia e diabetes, cortes de cabelos, recriação para as crianças, manicure, educação de trânsito e muito mais. As ações do Mackenzie voluntário já acontecem em mais de 110 municípios. E como fazer o bem nunca é o suficiente. O Mackenzie está com o projeto de estender a ação voluntária por outras cidades. Nós nos tornamos um polo. Então, cidades como Itanhandu, cidades como Itamonte, Conceição do Rio Verde estão hoje aqui para aprender como é que faz. Cidade de Barra Mansa e Volta Redonda também vieram para aprender para poder levar o projeto. Então, ele já está ultrapassando fronteiras. Eu creio que isso também é um dos objetivos do Mackenzie voluntário. A parceria entre Mackenzie e Prefeitura de Caxambu existe desde 2008. Além dessa parceria, o Mackenzie voluntário Caxambu conta com a iniciativa privada, igreja e instituições não governamentais. Cidadãos caxambuenses, alunos e funcionários também contribuem com amor ao próximo e é desse jeito que marcam a vida de quem precisa. Enquanto o voluntário doa seu tempo e disposição, ele ganha em troca a oportunidade de aprender coisas novas e, acima de tudo, satisfação de se sentir útil. Reverendo Jor, essa é uma parceria que deu certo, né Mackenzie e Caxambu? Sim, na realidade, posso dizer que todas essas parcerias são de sucesso. Caxambu tem realmente, é um exemplo singular em todo esse processo. Antes só de falar de Caxambu, eu gostaria de retomar um pequeno detalhe naquilo que o Josué estava mencionando e que é muito importante nos lembrarmos aqui. E, percebemos que o Mackenzie, ele surgiu de uma atitude, de uma ação de voluntariado. Quando o Chamberlain abriu a porta da casa dele, recebeu crianças ali, isso é uma ação de cidadania e de voluntariado. E, quer dizer, todo o resultado disso, anos depois, é fruto desse voluntariado. Portanto, boa parte das ações que ocorrem hoje, nós não sabemos exatamente da sua, digamos, do quanto ele irá produzir ao longo desse tempo. E temos muitos exemplos que são emocionantes. Caxambu, obviamente, é um deles. A cidade hoje conhece o Mackenzie voluntário. Não sei se é do conhecimento de todos, o pastor Carlos não mencionou, ele é o líder do projeto, mas a Câmara Municipal de Caxambu votou uma lei e estabeleceu um dia oficial em Caxambu, que é o dia do Mackenzie voluntário, dentro da cidade, como lei municipal. Obviamente, nós estamos falando de uma cidade que possui 20 mil habitantes aproximadamente e que circula no dia do Mackenzie voluntário cerca de 4 mil pessoas sendo atendidas e participando como voluntário. Ou seja, esse volume que começa a atingir aquela região toda em Minas e Caxambu é um exemplo de muito impacto e muito interessante de se conhecer. E que tipo de carência a gente tem na cidade de Caxambu, por exemplo? E como os voluntários, eles podem fazer diferença? Como que funciona isso? Olha, na realidade, Adriana, as carências são das mais variadas possíveis. Eu cito aqui alguns exemplos, obviamente, quando nós pensamos em trabalho voluntariado. A mente das pessoas vem sempre a ideia de alimento e geralmente saúde. Mas há muitas outras ações que implicam e que são, de certa forma, inclusive necessidades. Em Caxambu, por exemplo, algumas daquelas tendas, bancas e barracas que são montadas oferecem para funcionários da limpeza da prefeitura e outros, por exemplo, um dia de beleza para as mulheres. Maquiagem, cabelo, esmalte, etc. Tudo que for necessário, que são situações que nem sempre eles têm acesso. Em uma outra cidade também, há realizado uma ação, por exemplo, muito interessante em duas delas. Uma em Minas e outra em Goiás, que trata com menores que estão sob cuidados, estão sob a tutela da justiça e, portanto, são preservadas e guardadas em casas e geralmente ficam reclusos. Eles têm pouquíssima oportunidade de sair pelo risco que corre. Então, essas crianças estão preservadas ali e são retiradas da guarda dos pais para ser preservadas pela justiça. Um acordo feito com o Poder Judiciário, nessas duas cidades, o Maquiagem Voluntário proporcionou, através dos seus líderes locais, um dia de entretenimento, de passeio e de diversão para essas crianças que não têm essa oportunidade, como as outras crianças podem ter. Então, falando em termos de necessidade, quais são as necessidades das pessoas, nós deveríamos pensar em o que nos é necessário. E, para nós, não é apenas vestuário, alimento, nós também precisamos de entretenimento, precisamos de uma série de outros elementos que a vida oferece e que realmente fazem parte dessas ações. Tá certo. E será que é difícil ser voluntário? No próximo bloco, a gente continua com esse assunto. Não saia daí! Música Música Estamos de volta com o Tela Mackenzie. Você está vendo a edição especial do Mackenzie Voluntário 2013. E eu quero saber, Reverendo Jô, é difícil ser voluntário? O que precisa aí para ser voluntário? Na realidade, é realmente muito simples e fácil. Se, como disse o Dr. Reverendo Josué, as crianças do Colégio Mackenzie conseguem ser líderes de projetos, porque nós não faríamos o mesmo. O que, na verdade, o nosso líder simplesmente necessita é entrar no site do Mackenzie Voluntário, em uma ocasião, geralmente, por volta do mês de junho, esse site é aberto para inscrição de projetos. Ele, obviamente, escolherá a sua ação e fará o seu registro ali como líder do projeto. A partir daí, a única coisa que ele terá que fazer é acompanhar o processo de ajuste que é feito junto com a nossa equipe e, obviamente, captar os seus voluntários para trabalhar com ele dentro da ação que ele propõe. Não há nenhuma grande dificuldade, não há custo também para se fazer parte do Mackenzie Voluntário. Realmente, é um trabalho de absoluto voluntariado. E a única questão importante frisar é que o Mackenzie Voluntário é um projeto realizado com pessoas, com indivíduos e, portanto, pessoas jurídicas, empresas e ONGs não podem se inscrever como pessoas jurídicas. Alguém dentro da empresa, alguém dentro da ONG fará a sua inscrição, envolverá toda aquela equipe e realizará a sua ação. Ou seja, não tem nenhum pré-requisito aí para cadastrar esse projeto, né? Basta querer fazer o bem, é isso mesmo? Exatamente. Reverendo Josué, o senhor acredita que esse conceito de voluntariado, ele está mais dissolvido, enraizado na sociedade hoje? Eu creio que não. Há uma propaganda muito grande de consumismo, do eu querer alguma coisa, o ser humano procurando ter. E esse é um problema sério, porque quanto mais você quer, mais egoísmo, mais trazer para si mesmo. Eu acho que é algo que tem que ser difundido e trabalhado muito. E se nós trabalharmos isso, nós vamos ter uma diferença muito grande no país. Você vê, por exemplo, os exemplos na política, o pessoal trazendo, ao invés de ajudar. Você vê todas as coisas, tentando fazer as coisas para o bem, para todo mundo, e quando, de repente, alguns vão e buscam para si. E nós pensamos assim que alguns somente, a gente fala alguns, mas infelizmente o ser humano já tem esse problema dentro do coração, de egoísmo. Mas nós não podemos desistir nunca. Eu acho que um trabalho como esse que o Mackenzie faz, faz exatamente despertar e trabalhar em cima do senso de ajudar o próximo. E é algo que Deus recomenda. Eu acho muito bonito quando Jesus fala que na eternidade, quando chegar o fim, ele vai falar assim, você é meu, você me pertence, porque eu tive fome e você me deu de comer, tive sede, me deixaste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e fosse ver-me. Então, todas as ações voluntárias, exatamente algo que deve ser cultivado, mas não está ainda arraigado. Eu acho que dentro do Mackenzie está começando a arraigar e está expandindo. E tem muitos outros lugares que também o pessoal preocupa e quer ajudar o próximo. Tem algumas ações que você vê a nível nacional que mostram um pouquinho isso, mas ainda tem muito egoísmo. Então, eu quero para mim. E na prática, como reverter isso? Porque foi o que o senhor falou, no Mackenzie a gente está conseguindo agora trabalhar um pouco mais isso. Mas e fora do Mackenzie? Como que a pessoa vai colocar isso em prática lá dentro de casa ou na comunidade dela, fazer essa diferença? Com ações como essa, não é? Eu acho que eu penso que isso que está acontecendo, por exemplo, começou no Mackenzie um tempo atrás, dia Mackenzie voluntário. Hoje já está em Caxambu, já está envolvendo uma cidade, já está indo para outros lugares. E outras entidades vão vendo isso também e vão falar, poxa, isso é interessante. E eu creio que as igrejas, elas lutam para isso. Infelizmente, tem algumas igrejas que estão fazendo exatamente o contrário. Então, ao invés de você ajudar o próximo, procure que você pode se ajudar. Então, você vai ter o carro melhor e tal. O tipo de propaganda é totalmente diferente do que nós queremos. O que Cristo manda não é você que tem o carro melhor, mas você poder ajudar o próximo. Eu acho que quando Deus entrar no coração do ser humano e o próprio Jesus entrar e colocar esse senso de se dar, eu acho que aí vai ter a diferença. E Ele veio fazer isso. Aproveitando a oportunidade aqui, exatamente complementando a ideia que o José está dizendo, eu creio que existem algumas dificuldades. O objetivo, que não é o nosso, é o objetivo hoje mundial, de certa forma, é que nós tenhamos uma cultura do voluntariado. Por que nós falamos em cultura? Porque voluntariado não são ações esporádicas. O voluntariado deve ser exatamente aquilo que eu faço como hábito. Assim como eu, na verdade, tenho o hábito ou de tomar banho, ou de ter determinada educação alimentar, eu também tenho o hábito de ser voluntário. Isso, para mim, faz parte do meu planejamento normal de vida. E cultura do voluntariado implica em superar algumas barreiras importantes hoje. Uma delas, obviamente, é a nossa ação muito passional. A nossa ação é muito fruto de uma indução emocional. Então, eu resolvo contribuir porque vejo alguém num estado deplorável de miséria, mas não porque isso é um princípio que eu tenho para a minha vida. E por isso é que faz a diferença daquilo que é cultural ou não. Nós precisamos superar também essa barreira de que o voluntariado e o trabalho social estar associado muito com o trabalho de marketing. Embora não tenha absolutamente nada contra o marketing que se faz disso, por isso é que nós escrevemos pessoas e não empresas, nas empresas isso muitas vezes tende a estar misturado. E, de repente, nós temos, na verdade, uma espécie de greenwash do trabalho social. Faço marketing, faço divulgação, muito mais do que a própria ação. E isso é importante ter esse cuidado para que a minha divulgação, o meu marketing, não se torne mais importante do que as ações que eu faço. O terceiro aspecto que eu creio que cria essa dificuldade para gerarmos essa cultura voluntariada tem a ver com a credibilidade. Muitos projetos não gozam da credibilidade. Eles têm intenções, às vezes são idôneos até, mas nós temos dificuldade para realmente medir a credibilidade de um determinado projeto. Por exemplo, se somos abordados no sinaleiro e alguém nos solicita recurso financeiro para algum tipo de trabalho, por exemplo, como uma casa de recuperação de toxicômano ou coisa assim, nós não temos a certeza absoluta de que esse recurso chegará exatamente àquela ação proposta e se existe idoneidade em todo esse processo. Então, é muito importante que os projetos tenham e ultrapassem essa linha da credibilidade para podermos ter realmente o resultado esperado. Mas aí também, esse é um problema que vai muito além, não reverendo? Porque a gente logo associa aquele jeitinho brasileiro, né? Sim, por isso é que é importante a presença do Marquês como instituição idônea, reconhecida, apoiando os projetos de indivíduos e dando a esses projetos essa chancela de idoneidade. Porque realmente, inclusive, dentro do Marquês Voluntário, há uma recomendação tácita de que não se receba recursos financeiros como doação e sim sempre materiais para a ação planejada. A gente tá caminhando pro final do programa, mas antes eu gostaria que o senhor fizesse pra gente um balanço do Marquês Voluntário 2013 e falasse também um pouquinho das expectativas aí pro ano que vem. Então, eu creio que em termos de resultados, a avaliação é que o Marquês Voluntário 2013 superou as nossas expectativas. Nós tínhamos planejado alcançar o mesmo de voluntário no ano passado, aproximadamente 33 mil e chegamos a quase 40 mil. A nossa preocupação pra 2014 é não somente aumentar esse número de voluntários, mas fazer com que exista uma continuidade dos projetos pra que essa qualidade do projeto também seja, digamos assim, uma boa surpresa além dos números. Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada pela participação e também quero parabenizá-los pela iniciativa que vem levando aí tanta alegria e paz pra famílias do nosso país todo, viu? Parabéns, viu, gente? Muito obrigado, obrigado pelo apoio e pelo auxílio. Tela Mackenzie fica por aqui, mas não deixe de acompanhar a nossa programação do Canal Digital 24 horas no ar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, eu recomendo Heavy Metal, a história completa, porque, bom, eu sempre gostei de música, eu sempre gosto, eu gosto muito de rock, especificamente de heavy metal. Então, pra quem gosta de rock, por exemplo, eu sou fã do Iron Maiden, então ele conta do início da banda, especificamente do Metallica, por exemplo, que eles começaram a... eles eram fãs de rock e queriam ter uma banda, eles não eram músicos. E eles começaram a sair em estrada, como roadies mesmo, pra formar a banda. Então, a banda foi formada conceitualmente antes dos caras aprenderem a tocar. Isso também foi uma coisa interessante que eu achei no livro. Eu gosto muito de publicações musicais, né, que contam a história da música, então eu sempre leio Beatles, Pink Floyd, eu leio muita biografia musical. E quando saiu esse livro, o autor, Ian Christy, ele é um colecionador, então ele é um profundo conhecedor de bandas. Então, eu já acompanhava algumas resenhas dele, alguns artigos, e eu fiquei sabendo por meio de site mesmo, né, de música, que ele ia lançar o livro. Então, eu fui atrás, falei, esse eu preciso ter. E o livro, ele é colocado de uma forma informal, coloquial, só que ele trata não só da história da música, né, do heavy metal e das delivantes, mas ele trata também de história. Então, é um livro super interessante por causa disso. Você se contextualiza em termos musicais e em termos históricos. E aí E aí E aí